As flores sujas, o homem verde potente, no gramado é que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá 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 A dureza do prédio não dá